Aí! E em meu quarto Estou invernando Pasando o tempo Escuchando a luz Recordo o teu rosto E tan só espero Volver a ver Devolver amor Estou tão cansado Cada vez mais viejo As ganas sonando O céu de hoje O tempo corre E eu estou tão lento Que a carreira se terminou Aí! O senhor Ciccio, a luz de la viola Um forte, um aplauso, sim! Contar comigo Sempre é difícil Mas no quarto me quede hoje Oportunidade não é o que falta Pois o que falta é o casco a luz Hoje é um dia Um dia de aquel show Me deixou os recordos Os ensinais por meu quarto E a gente Éuir o meu quarto Se faz de verde No valeu O seu bairro É um milagre No canto para a manhã Que concerto em baú O que eu não lembro se faz em blu E o que eu me correjo, escrevo nena Se faz o de ver do torno de amor Bom dia, senhoras e senhores da Mônica Um abraço A ver, um pouquinho de palma, cheio Vamos calentando que se viena com por cita Estou engançado, muito obrigada 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 Obrigada